...fiscar o título... Isso, é para jogar futebol... ...o que eu estou chegando a você fazer. O resultado é claro que vem, né? Mas não pode, por exemplo, o time... Só fica tomar bola no jogo, no lugar... E não pode, né? O que você cobra é a participação desse campeonato. Olha lá a imagem que nós deixamos. ...a qualidade do tempo... ...e ele vai pra pôr... ...e ele vai pra pôr... ...se eu não conhecer, se eu for imaginar que eu não tiver cheiro aqui... ...fala na Bahia... ...fala... 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 Aplausos 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 Eu quero ver que é você O time do lugar Eu quero ver que é unibus Vídeis O que é isso? Obrigado. Ajuda o Marcos. Vamos, Luizinho. Vai, vai. Vem certo. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não.